Eu estou gravando. Vejam só, prestem bastante atenção. A melodia, ela vai estar aqui dentro dessa escala de Lá maior. Lá, C, D, D, Ré, Mi, F, Sol, Lá. Olha aí. A gente coloca o acorde lá, né? A gente tem Lá, D, Sustenido e Mi. A melodia vai estar por aqui, porque a melodia, o acorde, ele é montado assim, na vertical, né? De cima para baixo, de baixo para cima, o acorde. É montado ao mesmo tempo. A melodia, na realidade, ele é um acorde deitado. Está claro isso que eu estou falando? A melodia vai estar dentro do acorde, dentro da harmonia. Vou provar isso aí. Aqui, está dentro do acorde de Lá. Estão vendo que eu estou falando o acorde de Lá? Sim. Débora e Patrícia, estão vendo? Sim, estou vendo. Beleza. Patrícia, está vendo? Eu já sei, Patrícia, o barulho está muito grande aí, né? Presta atenção, viu? O outro acorde é o Mi, né? O acorde de Mi, aí a melodia está aqui. Fá sustenido. Viram que eu fui procurando a nota? Eu nem estava conseguindo, aí eu fui procurando. É no acorde de Fá sustenido, né? Está na nota lá. Vai. 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 Fá sustenido. Mi, dó sustenido. Está vendo? Vou botar de novo para o início. Fá sustenido. Qual é o mesmo acorde? Só sustenido. O récord de acorde de Lá. Estão vendo? Sim. Está vendo? Está claro, Luz, o que eu estou explicando? Mais ou menos. Mais ou menos, olha. A melodia é essa daqui, a melodia da música. Leva um tempo para processar. Leva um tempo para processar. Tudo bem, tranquilo. Isso que eu estou falando está gravado. É só ir lá no YouTube e assistir de novo. Está certo, Luz? Aí você vai repetindo. Tranquilo? De novo, olha. O primeiro acorde é o de lá, né? Não é verdade? A melodia está aqui, é no dó sustenido. É na terceira nota. Só que eu não vou falar dó sustenido e ficar grande. Eu ligo logo o dó. Entendeu? Mas é dó sustenido. Dó, ré, mi. Está vendo? No acorde de Lá. A melodia está aqui, é. No acorde de Mi. Sol, Lá, Si. Está vendo a melodia aqui da música? Está vendo, Luz? Sim, você fala assim, melodia é o quê? Para a gente descobrir, no caso assim, quando tocar uma nota, um acorde, já saber qual é a música é? É isso que você está contando? É um treinamento, tenha calma, viu? Tenha calma, deixa eu explicar. É um treinamento para você retirar a melodia que está sendo cantada na música de ouvido. Você treinar o seu ouvido. O ouvido musical. Entendeu? Você tem a cifra, a gente tem a cifra aqui, eu vou partilhar a cifra. Pronto, tipo assim, se for uma música que a gente não conheça. Calma, não complique as coisas, você está viajando. Eu estou explicando uma coisa simples, básica e tranquila. Não viajo na maionese. Outra vez uma aula engraçada. Eu já começo a fazer, eu começo a fazer gracinha, né? Eu sempre sou o palhaço aqui. Olha, nós temos aqui, eu falo essas coisas para a gente relaxar, né? Para a gente ficar tranquilo. Nós temos aqui a melodia, nós temos aqui a música cifrada. Aqui não é a música cifrada? É. Uma pergunta simples. Aqui não é a música cifrada? É. É apenas as letras com os acordes. Aqui está escrita a melodia? Não. Não. Não está escrita a melodia. Então, mas como você sabe, pela música que você já escutou, que você sabe como é a melodia, você sabendo qual é o acorde que você está tocando, que é essa cifra que está aí, o acorde lá, a gente canta. Meu Jesus. Não é verdade? Aí você vai procurar aqui dentro do acorde. Onde é que está essa nota? Meu, meu. Essa daqui não. Meu, meu. Está vendo que está combinando a minha voz com a nota? Uhum. Né? Meu. Está mostrando o teclado aí? Você está vendo o teclado? Sim, estou vendo. Está vendo o teclado, né? Deixa eu botar aqui também. Aqui. Meu. Tá vendo que está combinando a nota ré? Sus. Você está tocando a nota errada. Dó sustenido. Dó foi essa que você tocou primeiro. Nó sustenido. Ré. Ré. Agora, assim, toque o acorde de lá, Rose. E aí, nesse exato local onde você está tocando a melodia. Olha, o acorde de lá. Eu pego a terceira nota. Olha, está vendo? Aqui o acorde. Dó, ré, mi. Meu Jesus. Está vendo? Isso. É isso que eu estou lhe dizendo. A melodia, ela está dentro do acorde que você está tocando. Isso mesmo. Entendeu? Tem de mim. Meu Jesus. Então, quando você pega uma música cifrada, como essa que está aí, que eu mostrei. Depois que você toca ela toda, você toca ela e cantar. Você toca ela, canta várias vezes para você memorizar bastante a melodia. Para ficar bem na sua mente. Depois, com calma e tranquilidade, você canta essa primeira nota da melodia e vai procurar ela aqui dentro do acorde. Que foi isso que a gente acabou de fazer. Estendi. Ficou bem claro isso? Ficou. Muito bem. E está gravado. Depois é só voltar lá no YouTube e olhar. Olha. Meu Jesus. Veja. Meu Jesus. Está aqui na corda de lá. Depois, a outra palavra que é salvador. Eu toco a corda de Mi. Aí, vou procurar aqui. Salvador. Sal. Sal. Olha. Mi não é? Salvador. Eu achei. Eu só sustendi. Aqui na corda de Mi. Está vendo? Salvador. 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 Está certo. Toque. Salvador. Sol. Lá. Si. Isso. Viu o que eu falei? Posso falar? Alexandre. Faz, Patrick. É assim, Ellen. Muito bem, Débora. Que lindo. Parabéns. Isso. Muito bem. Você entendeu, né, Débora? Está certinho. Sim. Pronto. Vamos lá, Rose. Você ia falar o quê, Rose? Isso, no caso, você quer ensinar a gente dedilhado, é? É tipo... Eu disse a você para não viajar na maionese. O que foi que eu falei? Não viaja. Não, a gente está retirando a melodia. Melodia. Coloca isso na sua cabeça. É apenas melodia. Só isso. Só isso. Está certo. Melodia. Apenas a melodia a gente está tirando da música. Porque a melodia não está escrita aqui na cifra. Está escrita na cifra a melodia? Não. Está escrita a letra e os acordes. Duas coisas. Letra e acorde. Tranquilo? Bem. Tranquilo. Aí eu estou mostrando para você que a melodia, ela está aqui dentro dos acordes. Olha aí. Meu Jesus. Está vendo? Acorde de mim. Salvador. Tranquilo? Tranquilo. Conhecendo bem a melodia de tanto você cantar, de tanto você cantar, aí a melodia fica na sua mente. Lembra que eu falei na aula de sofrêjo que a nota tem que estar em nossa mente? Sim, lembro. Viu a importância da aula de sofrêjo? As notas têm que estar aqui na nossa mente. Para quando a gente vê na música, a gente lembrar. Não, a nota é essa. Está certo? A gente poder identificar a nota. Pronto. É isso. É a melodia que eu estou falando. Só isso. Não pense em mais nenhuma outra coisa. Só nisso. Melodia. Você toca o acorde e procura a melodia aqui dentro dele. Meu Jesus. Salvador. Aí eu acordo de facostenido de novo, né? Em outro aí. Outro. Outro. Olha lá. Não é facostenido. Outro. Outro. Não combina com facostenido. Outro. Mas com lá, combina. Vai. Outro. Outro. Igual. Lá. Sol sustenido. Mi. Outro. Igual. A nota minha, que é a primeira do acorde, de mi mesmo. De mi mesmo. É. O Fá sustenido vai ser o Lá, a nota da melodia. Aí ele desce aqui rapidinho para o Sá sustenido, só de passagem. Outro. Tá vendo o Sá sustenido aqui? Outro. Mi. Igual. Aí cai no acorde de mi, como estava na cifra. Igual. Não. Ah. O Fá sustenido do acorde é. Tranquilo, Rose? Tranquilo. Pronto. Você lembra que quando a gente começa a andar de bicicleta, o que é que acontece? A gente sai da primeira vez andando, certinho? Não. Começa o acorde. Cai. Isso. Lembra das nossas primeiras lições de teclado? Como é que foram? Pois é. Agora vocês estão... Eu já evoluí. Eu já evoluí. Você evoluiu muito, Rose. Você está de parabéns. Glória a Deus. Estamos agregando agora um assunto novo, que é a melodia. Ah, meu marido está aqui dizendo que não, que é mentira. Quem bota defeito quer comprar, viu? Pois é, também é. Ele está querendo é fechichar. Veja. Agora um assunto novo, que é a melodia. Você pesquisar de ouvido assim. E pesquisa. Essa melodia está onde? Aqui dentro. Né? Vai estar por aqui a melodia. E você vai tocando nota por nota, lembrando da melodia, para achar as notas que fazem parte dessa melodia da música. Ficou bem claro isso? Ficou. Pronto. Isso é um treinamento. Você tem que fazer isso todos os dias, com paciência, com calma. Tá certo? Toque o acordo. Cante a melodia e vá procurando nota por nota. Que nota é que está na melodia aqui? Aí você vai tocando. Tá certo? Certo. Aí a gente vai e toca a melodia. Meu Jesus, salvado, outro igual, no mal, no mal. Eu já ouvi o que é um dó sustenido aqui. O que é um dó sustenido aqui? Seu deverzinho de casa de vocês, pesquisarem o restante da melodia. Sim, senhor. Toque o acorde, cante a melodia, vá procurando nota por nota. Que esse é um treinamento importantíssimo para o ouvido. Para você ouvir o que você está tocando. A música fica dentro da sua mente. Sei. Tá certo? Beleza? Beleza. Pronto. Já temos muita coisa por hoje. Até semana que vem. Até. Até, chão. Lembre-se dos três exercícios. Escala, conta harmônico, a música completa. E tirar a melodia de ouvido. Tocar a melodia todinha dessa música. Viu? Certo. Fiquem com Deus. Amém. Tchau. 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 O que é isso?